Juliano Mendes, são todas partidas agora, a final é melhor de nove, Juliano, então, todas elas tem que terminar com cinco. Leve o Gabriel Campos e Reginaldo pra vocês. Reginaldo agora deu uma errada aqui, jogou direto na bola sete, comete uma falta de sete pontos em favor do Gabriel Campos. Reginaldo errou a força aí, ou errou a fina, apesar de estar colada, passou a tacada pro Gabriel. É, o problema de estar colada é isso aí, agora complicou a vida pro Gabriel. Reginaldo pode jogar parando aquela vermelha ali, matando pro meio, e vai poder escolher entre matar sete ou a seis. Se é a sete com o fancho, provavelmente o a seis direto pro meio ali, sem necessidade de nenhum tipo de recurso. Agora tem que prestar atenção só pra não deixar, que a seis matando a seis, que a seis retorne e torne-se um obstáculo pra continuidade da tacada dele. Tá pifado, né? O time do Curitiba tá pifado. Tem duas vitórias já, do Rafinha e do Preguinho, dependendo de mais alguém acertar a mão aí. E o Reginaldo tá ali, esperneando mais que barata de barriga pra cima, porque não quer ser ele a entregar a rapadura. Tá a tacada meio esquisita agora o Reginaldo, viu? É, levantar a traseira do taco nem sempre é saudável, meu amigo Reginaldo. É, tem uma diferença aí no nosso placar, eu tô tentando acertar aí, tá certo? São dezoito pontos. Gabriel, tá três a dois? Mas não tava. Tá, três a dois a dois na minha conta aqui. Agora chegou aqui, corrigido, falando que foi três a dois, tá? Três a dois pro Gabriel. É três a dois, Gabriel? Você tem certeza? Você tem certeza? Mais sete pontos aí pro Gabriel. Gabriel, com isso, encosta no placar. Dois pontos apenas em favor do Reginaldo. O Gabriel tentou machucar uma mágica ali. E o Reginaldo gosta de cortar a bola, hein? Mas apesar que a vermelhinha ali, o último moranguinho caiu com a sapa do canto esquerdo. Vamos ver o que vai o Reginaldo fazer. Se mata uma bola dessa aí e pega uma bola ali e tranca a partida. Mas não jogou matando, jogou só pra tentando esconder a branca ali atrás da bola sete. Dar um pacalzinho. Angelo, o jogador de Guarapava, conhecido no meio aqui, brinco. Com o apelido de Tuiuiu. Foi que jogou contra o preguinho. E tá andando pelo salão, meio desenchavido. Me parecendo um cachorrinho aqui. Caiu no caminhão na mudança. E é uma troca de defesa aí. O Gabriel deve cortar essa bola pela frente, acredito eu. Tentar levar a branca lá pra trás da bola quatro, bola dois. Foi o que ele fez e fez muito bem feito. Tá aí o... Agora o Reginaldo procurando um marcador ali. Pensando em ligar pro Eladio Silvestre, o Vaca. Falou, Vaca, pra que lado que eu jogo, Vaca? Me ajuda que a coisa tá feia, Vaca. Que nada. Tá aí, ó. Tá feita o jogo só que... Se o Gabriel mata essa bola e ajeita uma bola numerada, pode complicar a coisa. Não sei. Aí ele foi pra uma defesa, hein? Errou a defesa. O presidente foi dar uma conferida no placar aqui. Que ele mesmo tá desconfiado que o placar tem... Está errado. Tá feita. Tá feita. E aí, senhor presidente? 24.18 o placar oficial lá. E o Gabriel conseguiu a proeza de passar por trás da vermelha. Difícil. Perde quatro pontos. O meu amigo Reginaldo Freste manda retornar. E ele passa de novo atrás na mesma situação. E o Reginaldo Freste olha pra ele e fala pra ele retornar. E chega a dois pontos de vantagem e vamos à terceira tentativa. Agora não pode retornar, Reginaldo. E pior, você agora está de pacal ou passa-fina. Agora acho que o Reginaldo não deu sorte, hein? A gente passa pro meio e corre o risco de novo, de novo, de perder a partida. A partida. O jogo não, porque é melhor de nove, quem faz cinco partidas. Ele deu muita sorte de não dar branca. Ele deu azar de que deu bico e não sobrou nada. Mas também ele só jogou pra matar. Não parou, não pensou num posicionamento de branca. Eu vou matar essa vermelha. Matou. O jogo do PC, está perguntando ali, está três a dois pro PC. Agora há pouco foi quando eu estive passeando pelo salão. Deve permanecer nisso por enquanto. No intervalo dessa partida, eu vou dar mais uma atualizada aqui no meu caderninho. Reginaldo deu um baita do macia ali agora. Conta pros outros, explica o que foi que ele fez. Mostra a rostica que ele colocou na pelota. E leva mais um pacal. E agora, ó, o glorioso Gabriel olhou pra gente e falou, faz de novo. E joga na bola cinco. Deixou em condição do Gabriel de matar agora. Vamos ver se ele vai mandar retornar ou vai jogar. Vamos lá, mais um jogo aqui. Do Adriano. Dois a um pro Adriano contra o Bozinha. Não sei se está na mesma situação. Daqui a pouco eu vou atualizar. Dar uma volta no salão. Por enquanto, Bozinha perdendo de dois a um. Pro meu cavalinho, Adriano de Campo Mourão. É, o Gabriel gosta de viver perigosamente. O negócio dele é o bico do caçapa do meio. Aí, o PC acaba de ganhar, vamos mostrar aqui, ganhou o jogo de cinco a dois contra o Matheus. Então, partida encerrada. Nós temos dois a um em resultados totais até o momento. Rafinha ganhou de cinco a dois. Preguinha ganhou de cinco a um. E o PC ganhou de cinco a dois. Então, duas vitórias aí para o Curitibano e uma vitória para o Exactus. E aqui, dois a dois. Vamos já dar uma olhada como é que estão os outros demais resultados aí. Então, logo acabe essa partida. Jogou bem o Reginaldo agora. Se não sobrar força, vai ser perfeita. Aí, foi. Vai depender agora do... Do Gabriel ali acertar uma tabelinha na... Aqui na tabela superior. Acertou bem. Defendeu. É, agora mais uma defesa ali. Essa ficou um pouco pior, acredito eu. Vou jogar com a... Tentar uma CL. O Reginaldo está marcando a posição das bolas. O Gabriel já desistiu. O grande risco de jogar na tabela superior aqui é... A Branca dá um bico lá. Jogou bem. Deu... E deu sorte. Defendeu. Então, continua. Trinta e dois a vinte e seis. Seis pontos em favor do Gabriel Campos. O Gabriel tentou dar mais um pacal aí no... No Reginaldo. Não foi feliz. O Reginaldo erra a bola três. Jogou matando aí. Deu uma certa diferença. E mais um prego ali, não. Mais um pacal ali, um sinuca ali no Reginaldo. Não sei não, essa bola acho que cai, hein. Não saiu do pacal, mas talvez caia essa bola aí. O Gabriel acho que nem tentou jogar matando. Não pensou jogar matando. Achou que não caía. Pierre falando aqui que o Adriano fez três a um no Boazinha. Não sei. Daqui a pouco eu conto pra vocês como é que estão as outras mesas. Esperar a definição dessa partida aqui que tá truncada até o momento. Vamos ver se o Gabriel acho que vai jogar matando agora de fancho e tudo. E matou. Matou. Pegou muito bem a bola quatro. Ficou nove pontos à frente. E matando a quatro vai a treze. Está muerta. E agora ela tá dependendo das cinco pra estourar o placar. Cleito Teixeira, o bom baiano. Abraço, meu amigo. Saudade de passear na tua terra pra comer água. É, o Edinaldo matou bem a bola lá e caprichosamente mergulhou de branca. Dá mais cinco pontos pro... Pro glorioso Gabriel Campos. Que vai a dezoito. Exatamente o que tem na mesa. É, a torcida vibra aqui. Estourou o placar. Agora depende apenas dos seis aí pra liquidar a fatura e é o que ele faz. Então, Gabriel vai a quatro. Quatro, quatro a dois, Gabriel Campos. E vou dar uma olhada no placar das demais mesas. E aí E aí E aí E aí Obrigado. Vamos lá, gente. O bicho está pegando aqui. Para o time favor e favor do time do Curitibano. Rafinha ganhou. 5 a 2. Preguinho ganhou. 5 a 1. Gabriel está ganhando. 4 a 2. A favor agora do time do Exatos. Adriano está ganhando de 4 a 1 do Bozinha. E o PC ganhou de 5 a 2. Então, para que o Exatos ganhe, o Reginaldo tem que virar o jogo que está 4 a 2 contra o Gabriel. E o Adriano sacramentar mais uma partida contra o Bozinha. Então, está difícil aqui para o Exatos. Está mais favorável nesse momento para o Curitibano, que só depende de mais uma partida do Gabriel, que está pifado. Obrigado. 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 Vamos dar mais uma saída ali. Vamos ver se o Gabriel가지 aumenta o 5 a 2. Ou se o Reginaldo vai mostrar que está vivo É Alan, essa é a final O Reginaldo gira bem a branca Deu sorte ali que deu uma casquinha na 4 E fica atrás da bola 2 Já começa o glorioso Gabriel Numa sensação sufocante de pacal E não sai E o Reginaldo fala para ele Ah, joga de novo, 4 pontinhos Para o Gabriel Campos Já já nós marcamos aqui E saiu, saiu mas deixou né Vamos ver agora se o Reginaldo tem competência para ajeitar a 7 Porque existe a possibilidade daquela vermelha que está próxima a branca Atrapalhá-lo Ou então ele forçar um pouquinho para ir para o 5 Se estiver inseguro Aquilo que eu falei A vermelhinha acho que atrapalhou Não sei se passa a bola 7 Está mirando a bola 6 Mata bem a bola 6 Mata bem a bola 6 Teve uma falta O presidente está arrumando aqui o placar Em função de uma falta Chega a 12 pontos Tem ali a bola 7 A sua disposição Ele vai espenhar Mais que barato ele vai vir para cima Mas o Reginaldo falou que não vai entregar barato isso aí não Nem que tenha que sair no tapa Mata bem a bola 7 Ali o Gabriel Campos correndo atrás Feito o Gandula E já vem ele com mais uma bola aes ali Na alça de mira Está olhando o que que passa A posterior Ela está bem a vermelhinha Agora vamos ver qual que passa Se passa para caçar para a esquerda Ou para caçar para a direita Ele deve ter analisado isso Com mais carinho do que eu Que não tem essa visão E eu acho que vai jogar para o meio Muito bem Mata mais um 7 Chega a 27 pontos Tem uma bola vermelha A sua disposição Para caçar para do meio E errou essa bola Essa bola é muito importante para ele Porque a 27 e a 28 Pegaria mais 7 E a 35 com duas vermelhas na mesa Ficaria na situação um pouco mais confortável Claro que nada estaria resolvido Entretanto obrigaria o Gabriel A não cometer mais nenhum tipo de erro É agora Reginaldo Diga aí o que você vai fazer Eu vou matar aquela bolinha Para me defender Parece que o Adriano Ganhou o jogo dele Aqui o Reginaldo Desculpe O Adriano Acho que ganhou o jogo dele E aqui o Reginaldo Fez uma bola espírita Acabou lá mesmo né Acabou Então Sacramentado Então o Adriano deve ter feito 5 a 1 No Bozinha Ganhou o confronto E conforme a A premonição ali do Do Marcelo O jogo está acabando aqui Reginaldo chega a 35 Tem uma bola Ais ali Morta Aí uma bola 5 Ele vai puxar um pouquinho Para pegar O último moranguinho Para caçar para do canto Em matando essa bola Vai a 40 pontos Fica com o placar Estourado E prorroga A pena que o Gabriel Queria sacramentar aí Jogando a última Pá de cal Em cima do meu amigo Reginaldo Frez É O Reginaldo está esperneando Não quer saber disso Faltou puxar um pouquinho Mas tem conserto Também já tem 41 pontos E matando 5 Vai a 46 Com 27 possíveis É capaz que o Gabriel Campos Não entregue Deveria Mas é possível que não A Adriana Correia Mandando um abraço Parabenizando o Adriano Correia Os Correias estão se cumprimentando 46 pontos Bola 2 na alça de mira Do Reginaldo Matou também Pega bem a bola 2 A bola 3 Desculpe Já que a 2 é amarelinha E está muerta E vamos a ervilha Agora Para caçar Para do canto E a castanha Que ficou horrível Para matar Castanha Mas eu acredito que Em dando essa tacada O Gabriel Campos Vai entregar a partida Não é possível Que ele vai ser Tão teimoso assim Muito bem Realmente está Resolvido 4 a 3 Em prol do Gabriel Campos Todo o salão agora parado Todos assistindo em volta da mesa E a Exactos Do presente ao futuro A Exactos nos conecta www.exactos.com.br A Exactos do meu amigo Querido amigo Aficionado Amante do esporte Da Sinuca Romeu Dematê Exactos é a patrocinadora oficial Da Federação Paranaense de Sinuca Aí o Reginaldo Aí o Regis Faz o giro Deixa a bola Defendida Tem uma bola Pé da caçapa Do canto Que entretanto O Gabriel não tem como Jogá-la Acho que nem a segunda bola Está passando É O Reginaldo resolveu Endurecer o caldo agora Lá não vou Desentregar a molinha Assim não Vai ter que sofrer E matou Na Cacaca Vagnada Agora aqui também Tem a Abilhoada Matou uma bola ali Fantástica hein Segurando a branca Com muita confiança agora Porque Tendência dessa branca Acho que era passada Com a caçapa do meio Tirar uma fininha ali Para matar mais uma vermelhinha Não precisa muita força Vai Parar ali Para o triângulo Provavelmente É o que ele faz Tem a escolha agora Da 2 A 4 A 3 Ou mesmo Até mesmo a 5 Acredito que ele vá De bola 2 Abre 8 pontos Faz mais 2 Tem a escolha agora Da vermelha Para a caçapa Da nossa Esquerda Ou da nossa Direita Vai para Nossa Esquerda E Errou Vamos ver Se o Reginaldo Tira proveito Disso agora Já que o Gabriel Campos Não quis Liquidar Ele queria Mas não conseguiu Liquidar A fatura Lembrando Pessoal Que a aula de facho Quinta-feira Matou bem Voltou Se ela toca Na outra Vermelha Por isso Arraspadinha Sobraria A condição De ele jogar Bola 7 Mais um ponto Mais um não Um Agora tem a possibilidade Deve jogar Bola 6 Por meio Mata bem A bola 6 Torcida Aplaudi E o Regis Vai fazendo Mais uns pontinhos Encostou No placar Vai para a bola 7 Visando Provavelmente A bola A vermelhinha Que está próxima A caçapa No meio Foi para ela Que ele posicionou Não sei se queria Tocá-la Ou não A bola cai Cai É fácil Não A bola A bola Girou 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 E parou Na boca Vini Se estiver Na área E Vinícius Turmina Nos conte Como está A Argentina E aí O Gabriel Faz mais uma vermelhinha Agora vamos ver se ele tem garrafa vazia para vender Pode até ir de 5 no canto Ou 5 no meio se ele tiver a manha desviada do triângulo ali É Não vai não Está pensando na defesa Está pensando na defesa Está igual melancia no sol Pensando em fazer mal aí para o Reginaldo Fress É Jogou e agora E aí Regis Tua vez É o Vinícius Turmina Contando que o Fabinho Perdeu Mais uma Tem uma vida ainda É isso O Sandro Nem para o nosso time Precisa de uns 6 Para sair do reforço Acho que 6 Só Só Gandulo Precisa mais que isso Sandro É O Gabriel Não Não quer saber não Ele quer matar o Reginaldo Na casca 9 a 8 Contra o Fabinho Ele contra o Noel Noel perdendo de 9 a 8 É O brasileiro Para entrar no No pool Ele tem que pegar um pouco mais Acho que é dinâmica de jogo Não temos essa Nós não temos essa Essa tradição Não joga muito Então na hora que aperta lá Que precisa de algum recurso Diferente Fica mais complicado Eles lá mostram Uma simplicidade Para jogar Sem grandes efeitos Mas com extrema eficiência Principalmente Porque matar a bola Lá naquela caçapa Não é tão complicado Forar a ajeitada Deles É impressionante Olha que bola Do Reginaldo Só que ele esqueceu Que ele joga depois É o Gabriel Apenas 5 pontos Atrás Reginaldo Erra uma bola Forçada Para o meio Ali E vamos ver agora Se o Gabriel Dá conta Sabe o que fazer Ele sabe 2 a menos É 3 pontos Em matando a 3 Zera Em matando a 4 Fica 4 de vantagem A 5 está ruim Para ajeitar É Agora vamos ver Esse cinquinho Aí Eu acho que cai Mas é complicado Ali É chato A tendência Se não cair De defesa É grande Agora está na mão Dos 6 Vamos ver Como é que está A bola branca Próximo a caçapa Próximo a tabela Reto para a bola 6 Bate Bate aquele frio Na barriga É matar essa bola E escutar a galera Gritar Errar essa bola E se deixar Escutar a outra Galera gritar E fim do jogo Fim do jogo Curitibano Sagra-se bicampeão Vencendo a segunda etapa Do Inter Paranaense Interclubes Série A 2024 Parabéns ao Curitibano Parabéns também Ao Exactos Que chegou Na trave Mas chegou Parabéns